Eu quero anunciar algo importante do meu futuro e não são palavras muito fáceis. Mano, Kroos fez um emocionante anúncio da aposentadoria para um podcast alemão. E claro que já deixou os fãs do cara sem acreditar. Aos 34 anos de idade, o meia alemão revelou que o Real Madrid será seu último clube da carreira brilhante. O cara tinha contrato com o Real até junho. Como a renovação não saiu, o Kroos decidiu pendurar as chuteiras. Mas antes de você conferir esse emocionante anúncio de Toni Kroos, deixa o like no vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais fãs do Real Madrid e do Toni Kroos. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. Bom, madridistas, eu quero anunciar algo importante do meu futuro. E não são palavras muito fáceis e seguro que me custa um pouco. Mas eu quero saber e entender que essa décima temporada com o melhor clube do mundo, com o Real Madrid, é a minha última. Eu acho que você percebe que isso me custa, de verdade. Mas eu estou convencido que isso é a decisão correta para mim. Eu pensei muitas vezes, ou muitos meses já, em que fazer. E a verdade é que há pros e contras, como sempre. Mas, no final, eu estou convencido de que isso é o que eu quero, que eu penso que essa é a decisão correta para mim. Eu sempre tinha a ideia, ou o objetivo, de acabar de melhor maneira com esse clube. É o que o clube merecia. Essa temporada é uma das melhores temporadas que eu já vi. E eu acho que é um momento muito bom para deixar assim, porque eu sempre queria que, se em alguns anos falasse de Toni Kroos, que você lembre-se de como eu fui. E aí eu sempre queria ser a altura do que eu tenho agora. E eu sempre disse que, quando eu vou de Madrid, eu vou de futebol. Porque eu sempre disse que eu quero ir aqui, na Real Madrid. E isso é o que vai acontecer. Então, minha última temporada aqui significa também que é minha última temporada no futebol. Claro, depois eu jogo a Eurocopa com a Alemanha. Mas eu nunca pensei em seguir em outro clube, ou em mudar o clube. Nem nos 10 anos, nem no momento, nem agora. Então, isso é o que eu quero que vocês conheçam. E não é fácil, porque também a gente diz que, bom, facilmente pode jogar uns anos mais. E talvez, sim, é assim, mas como eu disse, não quero ir a um ponto onde a gente pensa que... E aí galera, você conseguiria enxergar Toni Kroos em outro time que não fosse o Real Madrid? Você acha que o cara fez bem em se aposentar aos 34 anos de idade? Se liga aí na lista de títulos que o cara conquistou na carreira. Agora, não esquece de deixar o seu like, me seguir e para mais conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.